Música Não sei se põe uma gravata verde Com bolinhas ou estrelas Se pega um táxi amarelo Que combina com o meu terno Que não amassa e não te faz A imagem do herói moderno Eu serei o incrível herói Que lutou e venceu Aquela guerra fria lá E quase morre de calor Com minha pasta de MSBOM Subi desse elevadores Vivo um filme de suspense Programado no computador Eu quero ter mais prazer E sentir emoções Não sei se põe uma gravata verde Com bolinhas ou estrelas Se pega um táxi amarelo Que combina com o meu terno Que não amassa e não te faz A imagem do herói moderno Eu serei o incrível herói Que lutou e venceu Aquela guerra fria lá E quase morre de calor Com minha pasta de MSBOM Eu serei o incrível herói A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL